Olá, irmãos, a paz do Senhor, saudações de paz a todos do canal. Mais uma vez eu peço pra você estar compartilhando pra geral esse vídeo, tá? Compartilha o máximo que você puder. Compartilha nos teus contatos, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha no Messenger, vamos compartilhar, vamos compartilhar pra geral. Sabe por quê? Porque Deus vai usar a tua vida pra ajudar a minha, amém? É, irmãos, chegou a hora. Nós vamos aí, pela bondade de Deus, né? Retirar esse silicone, retirar essa bomba relógio dentro do nosso corpo. Antes de começar o vídeo, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Louvar a Deus pela vida da sua casa, da sua família, tá? Quero louvar a Deus por você. Também eu quero deixar a palavra de Deus pra você. A palavra de meditação. Lá no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo de número 40 45, versículo 2. Uma palavra que falou fortemente comigo, de ontem pra hoje, né? Ontem tivemos o nosso encerramento, né? No culto da irmã Elaine com a Lucélia, né? Duas mulheres ao qual pediram, né? Para realizarmos os cultos, né? E foi uma bênção, irmão. Foi sete segunda-feira. Foi sete segunda-feira de palavra, de louvor, de ensinamento, de exortação, de bênção. Né? E nessa semana que vem agora, iremos continuar na casa de outras duas mulheres, né? Da Renata e da Bia. Sempre pregando a boa mensagem. Compartilhando o amor de Jesus. E pregando, né? Ontem encerramos com a Kira. A Kira esteve conosco lá. A Kira Garcês, né? E foi o instrumento do Senhor em nossas vidas. E a gente vai continuando com esse trabalho, né? Porque Jesus, ele ia de aldeia a aldeia. Ou seja, de casa em casa, pregando a palavra de Deus. Amém? Bora lá, irmãos. Isaías 45, versículo 2. Diz assim. Eu irei adiante de ti. E endireitarei os caminhos tortos. Despedaçarei as portas de bronze. E cortarei em duas as barras de ferro. E te darei os tesouros escondidos. E as riquezas ocultas em lugares secretos. Para que saibas que eu, Senhor Jeová, sou o que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Somente até aí. Você vê, né? Que Deus, ele fala que ele vai adiante, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, quero te apresentar a todos, ó Pai, que assistiram este vídeo. Senhor, eu te apresento a minha vida. Eu te apresento, Senhor Jesus Cristo, a minha família. Eu te apresento este canal. Guia-nos, Senhor. Direciona-nos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida, as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos. Faça-me de ti. Uma flecha aguda, Senhor. Faça-me de ti, ó Pai, um instrumento em as tuas mãos. Assim eu peço, ó Senhor, por todos os inscritos do canal. Em nome de Jesus, visita-os com poder, graça, libertação, cura e restituição, fazendo um grande milagre. Assim eu oro o creme, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu venho comunicar neste vídeo, né? Eu já comuniquei no outro. Glória a Deus. Deus, Ele diz que vai adiante de nós. Ele endireita os caminhos tortos, né? E Ele quebra, irmão, todo juco. Toda corrente, todo obstáculo, todo cadeado, toda algema. Deus, Ele vai destruindo o impedimento. Né? Pra entregar a você a sua bênção. E Deus tá fazendo isso comigo. Deus tem quebrado. Deus tem ido adiante de mim. Élder Oliveira. Deus tem tirado todo o impedimento. Pra me dar a minha vitória. A minha bênção. E Deus, Ele tá respondendo a minha oração, né? Para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho quase 5 litros de silicone industrial. Na parte do tórax e das nádegas, né? É até assim que muitas das vezes pessoas nem sabem, né? Se não for eu falar que eu fui um extravesti, um ex-gay, um ex-homossexual. Enfim, né? As pessoas veem que eu tenho a bunda grande. Veem que dá pra perceber na região do tórax que tem um peito que parece de uma menininha de 12, 13 anos que tá entrando em formação, né? Mas assim, se eu não chegar e falar, eu fui um ex-gay, fui um extravesti, assim, a pessoa, ela, né? Por quê? Porque nós não temos trejeitos. Essa situação, né? De, por exemplo, nem todos são assim, tá, irmão? Tem pessoas que carregam, né? É... O trejeito. Mas tem outras não. Eu creio que cada caso apresenta um quadro diferente, ou seja, único, né? Eu consegui eliminar da minha vida os trejeitos, né? Da homossexualidade. Mas outros não conseguiram. Ou outros estão lutando pra conseguir, né? Eu excluí da sua vida os trejeitos da homossexualidade. Mas não é impossível não, irmãos. Dá certo. Entendeu? Dá certo. Deu certo comigo. Né? É que nem eu falei, cada caso apresenta um quadro diferente, ou seja, único. Mas enfim. Deus, ele tem me surpreendido, irmãos. Né? Deus tem usado uma empresária pra me ajudar. Uma mulher de Deus. Uma mulher que se tornou a mãe pra mim. Né? Deus tem usado também outras pessoas pra estar nos incentivando, né? Nos ajudando. E a nossa cirurgia, ela ainda não está marcada. Eu coloquei no vídeo anterior que ela está marcada pela fé. Né? Mas nós temos que levantar o valor da cirurgia. Essa grande mulher de Deus, ela já tem uma quantia em mãos. O valor das duas cirurgias, tá? São duas cirurgias que eu vou fazer. Uma nas nádegas. Né? Região das nádegas. Tirar o silicone industrial. E outra cirurgia na região do tórax, tá? Faço primeiro uma cirurgia. Vai ser no estado do Rio de Janeiro, Copacabana. Um ótimo médico e renomado profissional. Tá? Inclusive, eu conheço pessoas, né? De extrema confiança que já fizeram cirurgia com ele. De retirada de prótese. Né? E... Em nome de Jesus, irmão. Essas duas cirurgias serão feitas. Né? É valores muito altos, irmãos. Mas não impossível. Aos olhos de Deus. Né? Rio de Janeiro, Copacabana. É onde o médico mora. É onde a clínica dele. E é onde nós estaremos indo. Retirar esse silicone. E farei a primeira cirurgia. Na região das nádegas. Passarei um repouso de aproximadamente 15 dias. Né? De nádegas pra cima. Minha esposa estará comigo. Cuidando de mim. Né? Junto comigo. E depois desses 15 dias. Eu estarei voltando à clínica. Pra fazer a cirurgia do tórax. Entendeu? Fiz a cirurgia do tórax. Fiquei de repouso também. Uns 15 dias. E estou voltando pra Porto Velho. E todos os dias. Eu estarei prestando conta com você. Todos os dias. Eu estarei fazendo um vídeo. Pra dizer o quão bom é o Senhor Jesus Cristo. Não só na minha vida. Mas na tua vida também. Você vai acompanhar todos os meus passos. Desde a minha casa aqui. Até o aeroporto da minha cidade. Até a chegada lá no Rio de Janeiro. No apartamento onde nós vamos ficar. No hotel. Eu não sei ainda. Na clínica. Nós vamos estar prestando conta com você. Sabe por quê? Porque vai ser o seu dinheiro. Que vai retirar esse silicone industrial do meu corpo. Vai ser a sua oferta. Que vai contribuir. Para realizar esse grande objetivo que eu tenho na minha vida. Que é retirar a prótese. Aliás. O silicone industrial. E eu quero estar passando pra você aqui. O valor da primeira cirurgia. Eu já entrei em contato com o médico cirurgião. Ele já me passou os valores. A irmã. Que eu muito amo. Que Jesus tem nos apresentado assim. De uma forma especial. Esta grande mulher de Deus. Ela já tem já uma parte. Desta cirurgia. Eu não sei o valor. Mas ela já tem uma parte. E assim também outros irmãos disseram. Que vai me ajudar. Então eu destinei uma conta. Somente para essa cirurgia. Ao qual eu não vou mexer em um real. Esta conta. Ela vai ficar destinada somente a minha cirurgia. Amém irmãos? Conversei com o médico. O médico é uma ótima pessoa. Muito educado. E ele me passou todos os valores. Me passou inclusive já a minha ressonância. Para me fazer. Que é muito caro. A ressonância aqui custa 940 reais. A gente não tem ainda esse dinheiro. Mas a gente vai procurar. E Deus vai preparar. Para a gente fazer aí essa ressonância. Em nome de Jesus. Bora lá. Primeira cirurgia na região das nádegas. E a equipe ficou o total de 28 mil. É equipe. Com 5% de desconto à vista. Anestesista. 3 mil. O hospital. 3 mil 640. Fios. 800. E a cola. 816. O total dessa cirurgia. Deu 36 mil 256. Para mim é um valor muito caro. E eu não consigo custear. E eu com a minha família. É um valor muito alto. Mas para Deus. Nada é impossível. Sabe por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus do impossível. E ele é o Deus que está abrindo essa porta para mim. Né? Eu disse para vocês, irmãos. Num vídeo anterior. Que eu nunca pedi dinheiro aqui no canal. Né? Eu até falei para a irmã. Falei. Irmã, como é que eu vou chegar para o povo e pedir dinheiro? Ela falou, meu filho, você não vai pedir dinheiro para você luxar. Nem para o seu conforto. Você vai pedir dinheiro para retirar o seu silicone industrial. E eu tenho certeza que assim como eu. Outras pessoas vão te ajudar. Né? E aí eu fiquei mais motivado, né? E eu estou aqui, irmãos. Né? Pedindo para você a sua ajuda. Para você me ajudar. A retirar esse silicone industrial. Gravou aí, irmãos, o valor da primeira cirurgia? Né? Qualquer coisa depois que encerrar o vídeo. Você volta um pouquinho. Né? Você vê novamente aí. Total da cirurgia, né? Região da Nádega deu R$ 36.256. Segunda cirurgia. Região tórax. Equipe. R$ 20.000. 5% de desconto. No dinheiro à vista. Anestesista, R$ 2.500. Hospital, R$ 4.260. Total da cirurgia, R$ 26.760. Essa daí deu mais barato, né? Deu um valor mais menor do que a primeira. Mas mesmo assim torna-se um valor muito alto. E elevado para mim. Eu não tenho condições de custear este valor. Né? Resumindo. A primeira cirurgia, R$ 36.256. Mais a segunda cirurgia, R$ 26.760. Igualou a R$ 63.000. R$ 63.000. E alguma coisa. E eu quero dizer para você. Nós vamos nos unir. E eu vou conseguir fazer essa cirurgia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não vai ser o nome do homem. O homem não vai ganhar mérito. O homem não vai ganhar mérito. O homem não vai ganhar glória. O homem não vai ganhar louvor. O homem não vai ganhar adoração. Toda glória para Deus. Todo louvor para Deus. Todo mérito para o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem abriu essa porta na minha vida. É Ele quem está usando pessoas de longe para me abençoar. Pessoas até do Canadá. Aleluia. Meu vídeo está até lá no Canadá. A minha história de vida está lá no Canadá. Está na Itália. Está na Espanha. Está em Flórida. Está nos Estados Unidos. Deus tem levado longe o meu testemunho de vida. E neste vídeo, irmãos. Eu quero pedir a tua ajuda. Eu já disponibilizei aí. O número da agência da conta. Para você que não tem PIX, né? E faça o depósito na caixa econômica ou na lotérica. Ou TED via bancada, né? Está disponibilizado a agência da conta. E o PIX, para quem tem PIX, é o número do meu celular. 699-9258-6374. 699-9258-6374. Esse é o PIX, que vocês vão estar contribuindo, ofertando para a minha cirurgia. E quando, irmão Helder, você vai fazer essa cirurgia? Em nome de Jesus, até o final de fevereiro. Para o começo de março, eu já quero estar lá no Rio de Janeiro. Eu já quero estar com o valor da cirurgia, com as passagens. Eu já quero estar lá. Ou antes. Se eu conseguisse hoje, a gente já estaria indo hoje. Mas eu estou colocando para o final de fevereiro, a começo de março, porque a gente vai arrecadando, né? Então, tua oferta, a tua semente, vai ser a tua contribuição para retirar o silicone industrial do meu corpo. Em nome de Jesus. E a minha esposa vai junto comigo, né? Precisamos custear as passagens dela. A minha passagem, a passagem dela e da Lara, que paga meia passagem, né? Não tem outra pessoa para ir comigo, né? A não ser minha esposa. A mulher que Deus preparou para estar comigo, para estar ao meu lado, em todos os momentos da minha vida, né? Até o último dia da minha vida aqui na Terra. Então, irmãos, eu quero deixar a mensagem para você. Em 2015, eu aceitei a Jesus. Janeiro. Fevereiro, eu me batizei. Cortei meu cabelo. Renunciei à homossexualidade e às práticas mundanas, né? Vim para Jesus. E passaram-se os anos. Conheci várias pessoas. Conheci a minha esposa. Me casei com ela. De silicone mesmo. A bunda deste tamanho, né? E... Perseverei, irmãos. Passei humilhações. Passei constrangimento. Muitas das vezes. Fiquei envergonhado. Não somente dentro da igreja. Mas em muitos lugares que eu ia. Hoje, para mim, é uma coisa normal, né? Às vezes eu vou olhar uma roupa para mim. E quando eu chego na loja, eu peço... Tem calça para mim, a mulher ou o atendente. Com aquela atitude irônica, né? Volto assim... Para a minha parte das nádegas, né? Vamos ver se a gente encontra... Então é uma coisa constrangedora, irmãos. Mas eu passei por cima disso. Né? Eu passei por cima disso. E Deus colocou no meu coração a vontade de retirar esse silicone. E eu vim orando, vim pedindo a Deus. Né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem sete anos que eu estou na presença de Deus. Não tenho 20, 30, 40, nem 50 anos no Evangelho. Né? Até porque eu sou um garoto novo. Eu tenho 27 anos de idade. Né? Mas assim, eu não me troco por nenhum crente que tem seus 50 anos na igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção do que eu sirvo, do que eu quero e para onde eu vou. Sete anos no Evangelho. E eu não desviei para a esquerda e nem para a direita. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção de quem me chamou. Eu ouvi a voz de Deus. Eu renunciei à minha vida. E dei um passo para Jesus. Então, irmãos, peço a Deus que me mantenha de pé. Né? Porque a palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, assim, a minha vida, ela é depositada aos pés do Senhor. Fazendo a vontade dEle. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Para que os dardos inflamados do maligno não venham a ter brecha na minha vida. Na vida da minha esposa. Na vida da minha filha. Na minha casa. O Satanás, ele não tem morado. O diabo, ele não tem entrada. Na minha casa, não. Na minha vida, não. Então, eu tenho certeza que Jesus, ele vai me perseverar. Até o último dia da minha vida. Na casa dEle. Não tem porquê, irmão, desviar. Não tem porquê, irmão, voltar para trás. Eu não tenho que voltar de onde eu vim. Eu tenho que cuidar de preparar a minha caminhada para onde eu vou. E eu vou para o céu. Eu quero morar no céu. Amém? Irmãos, e é isso. Chegou 2022, né? E chegou o dia de eu tirar esse silicone industrial. Chegou o dia de eu me livrar desta bomba relógio. Passou muito tempo, irmãos. Né? Eu fui porteiro de igreja. Eu lavei igreja. Eu morei no fundo de igreja. Todos os dias eu lavava igreja. Eu estou reclamando? Não. Isso me serviu como aprendizado. Ontem mesmo. Antes de ontem. Eu estava pregando. E eu disse quantas das vezes eu ficava na portaria lá fora. Recebia o pregador com a paz do Senhor. Conduzia ele até o altar. Né? Recebia todos os congregados, os visitantes com a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como lá dentro da igreja eu tinha central de ar, a porta ficava fechada. E eu ficava lá na porta. Porque a função do obreiro, porteiro, é ficar na porta. E eu queria ver pregador, pregar, ser usado por Deus ali dentro da igreja. E a regra é ela para me ficar ali fora da igreja, na portaria. Mas sempre Deus usava o pregador para dizer. Chama lá aquele moço que está lá na portaria, por favor. Que Deus quer falar com ele. E Deus fazia promessas, irmãos. Deus me prometia. Deus me prometeu esposa. Deus me prometeu filha. Deus me prometeu essa cirurgia. E demorou, queridos. Demorou muito tempo. Mas chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Agora eu pergunto para você. Né? Se eu fosse desistir. Se eu fosse recuar. Se eu fosse retroceder pela demora. Porque tem muitos aí que colocam a culpa em Deus. Dizendo que Deus é o culpado. Né? Ou se culpam automaticamente pela demora. Vão embora, retrocede. Volta para a rua de prostituição. Né? Come o seu vômito ali. Irmãos. Eu sei o que Deus falou comigo. E eu sei a quem eu estou servindo. Eu aguentei. Solteiro. Em Guajará Mirim. Né? Eu casei. Minha esposa casou comigo. Ela falou que não incomoda ela esse silicone. Ela falou. Meu bem. Esse silicone não me incomoda. Eu falei. Claro. Não está dentro de você. Por isso que não vai me incomodar. Né? Ou seja. Ela falou que em outras palavras. Ela me aceita. Do jeito que eu sou. Da maneira que eu estou. Com silicone. Sem silicone. Ela falou. A decisão é sua, meu amor. Mas se você quer retirar esse silicone. Eu estou com você. Até o final. Estarei com você naquela sala cirúrgica. Estarei com você naquele hospital. Estarei com você naquela cidade. Estarei com você aonde você for. Porque a mulher sabe. Ela ganha o seu esposo. Até de boca fechada. Mulher. Pega essa visão para você. Você que tem passado lutas. No seu casamento. Na sua casa. Na sua história. Não é pelo poder da sua boca. Da sua língua. Que você vai. Encontrar trégua. Nas áreas da sua vida. Não. Você tem que ler provérbios. Ler provérbios. Todo dia. Terminou de ler provérbios. Leia de novo. Você vai encontrar a sabedoria. Amém? Então, irmãos. Eu esperei. Esperei. E chegou a hora. A porta foi aberta. A porta já está aberta. Irmã Leila. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Esta mulher abriu. Eu não sei nem se eu posso estar falando o nome dela aqui. Não sei se ela vai brigar comigo depois. Mas esta mulher abriu essa porta para mim. Esta mulher está me incentivando. Me ajudando. E ela falou. Meu filho. Você vai fazer essa cirurgia. A porta já foi aberta. Agora nós temos que correr. E nos unir. Mais uma vez eu quero dizer. Eu não estou pedindo dinheiro aqui na plataforma. para comprar carro. Para luxar. Para o meu conforto. Não estou. Eu estou pedindo aqui de você uma semente. Pense nisso. Eu estou pedindo uma semente. Sua. Não importa o valor. Mas eu estou pedindo uma semente. para retirar esse silicone industrial. E você vai semear na minha vida. Pois a minha terra. Ela é uma terra fértil. Pois eu sou um homem de Deus. E tenho frutos. E tenho um testemunho vivo. Diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando o Eliseu passou. Na frente da casa. Da mulher sunamita. Não foi preciso ele abrir a boca dele. Para dizer. Eu sou um homem de Deus. Eu faço isso. Eu faço aquilo outro. Ele não precisou falar. Ele somente fazia. O que ele estava fazendo. Caminhando. E aquela mulher. Chegou para o marido dela. E falou. Este homem. É um homem de Deus. Irmãos. Os seus frutos. As obras de suas mãos. Deus está vendo. As pessoas estão observando. Você acredita que existe uma nuvem de testemunha que te cerca? Tem, irmãos. Temos olhos em todos os lugares. E nós somos observados. Todos nós. Somos observados. E mediante, né? A esse vídeo. Quero dizer que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Teve uma irmã que falou ontem para mim. Mas, irmão Helder. É muito cara essa cirurgia. Falei bem assim. Para Deus, não é não. Se Deus quiser usar uma única pessoa. Uma única pessoa. Para completar o valor que falta. Para a gente chegar aí ao valor da cirurgia. Deus, ele usa. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, irmãos. Tem tantas pessoas enriquecendo aí. Pregando a mentira. Pregando heresia. Tantos hipócritas aí. Ganhando dinheiro. Tem pessoas lá ofertando. Tem pessoas lá. Semeando. Por que que pessoas não vai semear na minha vida? Porque eu estou aqui humildemente. Pedindo uma ajuda. Para fazer essas duas cirurgias. Até mesmo pela minha saúde. Até mesmo pelo bem da minha saúde. Porque o silicone industrial é uma bomba relógio. Dentro do corpo humano. Não sei nem como eu sobrevivi. Deus, né? Deus. Deus. Me sustentou. Até aqui o Senhor me sustentou. Então, irmãos. Que Deus lhe abençoe. Tá? Que Deus fale fortemente no seu coração. Que Deus lhe use na minha vida. Tá? Você que não tem condições financeiramente. Ore por mim. Não importa o valor, irmão. Um real. Que você ofertar na minha vida. Semear na minha terra. Vai me ajudar. O teu pouco vai se tornar muito pra mim. Amém? Não temos só os gastos das cirurgias. Temos os gastos das passagens. Né? Alimentação. Exames. Isso tudo Deus tá providenciando, irmãos. Amém? Eu tentei pelo SUS aqui na minha cidade. Não consegui. Né? E aí, a Leila, minha irmã, essa grande mulher de Deus, abriu essa porta na minha vida. Né? E por intermédio dela aí, que eu tô tendo toda essa coragem. Né? De me expor aqui e pedir essa ajuda. Né? Porque ela já abriu a porta. A porta já está aberta. Ela já tem já uma parte do valor dessa cirurgia. E você vai completar junto com ela. Amém? Eu vou levantar aqui, só pros irmãos terem noção. Né? Aí, ó. Isso tudo vai cair por terra, irmãos. Vai cair por terras. Sabe por quê? Porque foi a consequência do velho homem. Do filho pródigo. Do filho que pensava que estava no auge. Mas aí, o filho caiu em si. Se arrependeu. Voltou com o pai. Ficou com o pai. E tá com o pai. Até agora. Tá bom? Tão firme. Tão morando. Jejuando. Fazendo a obra. Consagrando. Visitando. Ganhando. Discipulando. Ensinando e enviando. É isso que o homem de Deus tem que fazer. Acompanhar. Tá? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente sua vida. Sua manhã. Sua tarde. Sua noite. Madrugada. Enfim. Que Deus possa estar aí. Alcançando você. Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Te agradeço, Senhor, por este vídeo. Peço, Senhor, que em cada cidadamento, o Senhor possa visitar com a sua mão poderosa. Cada pessoa que estiver assistindo, Pai. E cada pessoa que estiver assistindo, que venha compartilhar. Compartilhar, Pai. Compartilhar. Compartilhar. Porque por intermédio dessas pessoas, outras serão alcançadas, Pai. E outras serão impulsionadas a nos ajudar. A retirar esse silicone. E eu creio que o Senhor é o meu médico. Pai, o Senhor é o homem. O Deus é o Senhor, ó Pai. Que estará comigo na sala de cirurgia. Que estará usando aquele médico e toda aquela equipe. Né? Para retirar esse silicone industrial de dentro do meu corpo. E eu creio, Pai, que o Senhor já está indo adiante de mim. Endireitando os caminhos tortos. Quebrando todo impedimento, Senhor. Destruindo toda barreira, todo obstáculo. Em nome de Jesus, Pai. Visita todos os meus irmãos, Pai. Todos. Todos os meus irmãos inscritos neste canal. E aqueles que ainda vão se inscrever, Pai. Aqueles que ainda vão ver este vídeo, Pai. Que sejam eles abençoados, Pai. Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos. A libertação, a cura, a restituição, o renovo. Pai, a transformação. Em nome de Jesus, Pai. Fica comigo. Me dando livramento. De morte, Senhor. Do acidente, do homem mau. Da bala perdida, do malfeitor. Assim também para com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Fica conosco. E eu oro crendo no teu poder. Da tua manifestação sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. O sol aqui já está forte. A gente fica por aqui, tá? Vou estar fazendo mais uns vídeos. Quando eu for fazer a ressonância, tá? Tem um amigo meu que está vendo aí as condições financeiras dele. Para a gente estar fazendo essa ressonância, né? E quando eu estiver fazendo a ressonância, eu vou fazer o vídeo, tá? E a gente vai se comunicando, irmãos. Eu vou deixando aqui na plataforma, passo a passo, né? De todo o procedimento até o final da cirurgia, tá? Para que você possa ficar ciente. Para que você possa ficar por dentro, tá bom? Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um forte e gostoso beijo. Um forte abraço. Sinta o meu carinho aí perto de você, por intermédio do Espírito Santo. E até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o máximo possível. Nos seus contatos. WhatsApp, Facebook, mensagem, Instagram. Tá? Compartilha o máximo possível. Vamos compartilhar. Vamos ajudar o Hélder Oliveira. Que ainda tem 5 litros de silicone, né? E precisa fazer urgentemente essas duas cirurgias. O valor é muito elevado ao qual ele não pode custear com a sua família. Mas Deus vai usar você para ofertar, para semear esta semente no ministério deste homem. Hélder Oliveira. E Deus vai estar multiplicando em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Esta semente. Fique com Deus. Que Deus lhe abençoe. E até o próximo vídeo.